Oi, galerinha! Chegou a nossa sexta, vamos iniciar mais uma aula, bem feliz, bem animado. Agora, nós vamos pra tudo isso começar, devemos fazer a nossa oração. Vamos lá? Mocinha junta, postura correta. Boa tarde, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém! Então, criança, chegou a nossa sexta. Uma semana toda já se passou. Vamos lembrar aquela musiquinha que fala da semana? Ó, sete dias a semana tem. Quando uma vai, a outra logo vem. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, nós estudamos esses cinco dias e nós temos dois, né? Sem a escola. Podemos ter tarefa de casa, mas só em casa. Combinado? Legal, né? Então, a nossa sexta é o dia de a gente rever as letrinhas que nós já aprendemos. Aí a prof já colocou a nossa letrinha da semana, que foi a letrinha P também aqui dentro. Falta pouquinhas dentes para a gente concluir o nosso alfabeto, que são as vogais e as consoantes. A prof vai tirar, nós vamos tirar e vamos classificar, consoante ou vogal e vamos aprender como faz cada um. Vamos lá? Que letrinha é essa? Nós temos, amiguinho, com essa letrinha. Essa é a letra H. A letra H, ela é uma consoante. Vou colocar aqui em cima as consoantes. Um tracinho em pé, outro tracinho em pé e um deitado. Vamos pegar mais uma? Será que vai ser uma vogal? Não saiu uma vogal. Que letrinha é essa? Letrinha N. Vamos lá? Ó, subiu retinho. Nós descemos e subimos de novo. Letrinha N é uma consoante. Vamos mais uma? Olha o que eu tirei. Essa é a letrinha O. Letrinha O é uma vogal. Vamos colocar aqui embaixo. Letrinha vogal. Vogal. Vamos lá? Mais uma? Que letrinha é essa? Ó, bem pertinho, ó. Que o traço dela tá bem pequeno. A prof vai fazer um pouquinho maior esse tracinho aqui embaixo. Letrinha L. Um risquinho em pé e um deitado. Esse daqui tá pequeno, mas a gente vai fazer um pouquinho maior. Vamos ver qual letrinha vai sair. É uma consoante. A prof esqueceu de falar. E essa daqui? É letra U. A letra U é uma vogal. Vamos fazer aqui embaixo? É uma volta, ó. Fez o... Desceu, fez uma curvinha e subiu novamente. Vamos fazer outra letra? Essa é a letrinha B. É uma consoante. Vamos lá? Como faz o B? Um risquinho em pé. Uma barriguinha até o meio. Continuamos aqui embaixo e fechamos uma barriguinha. Letrinha B. E essa letrinha? A letrinha J. É uma consoante. Como faz o J, ó? Faz um cabinho, como se fosse um cabinho de guarda-chuva. E um tracinho deitado. Mais uma? Essa é a vogal. Essa é a vogal I. Essa é bem fácil. Só o risquinho em pé. A vogal I. Eita! Essa aqui das novembro. E essa? É a letrinha G. Também temos uma com a letrinha G, ó. Uma meia volta, subiu retinho. E um tracinho deitado. Letrinha G. E essa daqui? É uma vogal. É a letrinha E. Ó. Um risquinho em pé, um deitado embaixo, um no meio e um em cima. E essa letrinha aqui? É a letrinha M. Como faz a letrinha M? Subiu, desceu, subiu, desceu. Legal essa, né? Mais uma? A M também. Olha a letrinha nossa da semana, letrinha P. Um risquinho em pé e uma barriguinha até o meio. Letrinha P. Aqui nós temos a vogal A. Vamos ver a vogal A? Ó. Vamos fazer aqui do lado E? Ela é uma vogal. Subiu, desceu, entrou no meio. Opa! Letrinha F. A letrinha F é uma consoante. Um risquinho em pé, um deitado aqui em cima e outro aqui no meio. Ai, eu acho que por hoje só, né? Quanta letrinha a gente fez? E vocês? Qual letrinha que vocês mais usam? Tem as letrinhas das iniciais dos nomes. A gente precisa praticar para aprender a fazer. E depois que a gente fez isso, ele relembrou as letrinhas, nós vamos fazer essa atividade. Vamos colocar a data? Que dia que é hoje? Dia 19. Como que é o 19? Vamos colocar aqui embaixo? 1, 9, 0, 6, mês 6, mês de junho. De 2020. 2, 0, 2, 0. 2020. Vamos colocar o nome aqui embaixo. Essas atividades, nós vamos lembrar a letrinha K, L, M e M. A primeira letrinha é a letrinha K. Nós vamos procurar a letrinha K e vamos pintar ela. Nós não podemos pintar outra letra. Combinado? Só a letrinha K. Aqui embaixo. Cada figura tem o seu nome embaixo. Nós vamos pintar só que começa com L. Então, por exemplo, o macaco começou com M. Então, nós não vamos pintar. A lua começa com L. Então, nós vamos pintar a lua. Não podemos pintar todos os desenhos. Tá bom? Pode pintar a palavra também, se for começar com L. Feito isso, nós vamos para a letra M. Como que é a letrinha M? Aqui estão as palavras que começam com M. E nós vamos ligar a cada figura. Por exemplo, aqui está escrito na primeira mamão. Nós vamos procurar o mamão e vamos ligar até o mamão que está aqui embaixo. Depois, nós temos a meia. Cadê a meia? Nós vamos pegar aqui e ligar na meia. A maçã está aqui em cima. Vamos ligar aqui em cima. O macaco, aqui em cima. A mala, aqui. Então, a gente vai ligar cada coisa. A gente vai precisar de ajuda de um adulto para fazer essa atividade. E aqui embaixo, nós vamos completar esse quadro aqui. Assim, por exemplo, aqui tem todas as letras. Nós vamos copiar e observar. Por exemplo, a palavra navio. Começa com N. A, V e O. Assim também é uma forma da gente estar treinando para estar escrevendo as letrinhas. Aqui é o número 9. 9 começa com N. Aqui está faltando uma letrinha, mas ela está aqui embaixo indicando. Nós vamos copiar em cima e embaixo. Depois, nós vamos copiar essa letrinha. E observar. A palavra 9 começa com N. N, O, V, E. E é só copiar. Os desenhos que tem nessa página aqui da letrinha N, pode clicar todos. E o navio também. Bem, agora, por fim, para a gente acabar a nossa aula, vocês vão procurar uma... Vocês vão procurar uma figura. Eu achei essa daqui do pão. Nós vamos fazer um quebra-cabeça. Combinado? O que nós vamos fazer? A prof vai organizar a latinha. A prof vai precisar de uma tesoura. Vamos lá? Tirar isso daqui daqui. E aqui. Vamos lá? Peguei essa figura, mas vocês podem pegar as que vocês quiserem. Peguei essa figura. A prof tem um papel azul. Uma cartolina. Vamos lá? Nós vamos colocar, passar cola na figura. Passar bem passada, mas não pode ficar muito melecado. Senão não dá certo. Nós vamos pegar essa figura e vamos colar no papel. Colamos no papel. Pode ter a ajuda de um adulto, tá bom? Pode pegar uma figura maior? Pode. A prof pegou de uma revista. Aí nós vamos recortar. Pode deixar um pedacinho sem aquilo de um papel, ó. Eu acho mais bonito assim. Peraí que a prof já vai... Espere só um pouco que a prof já vai mostrar como é que faz, tá? O papel já está aqui. Alguns pedacinhos ficou sem colar. Aí a gente vai passar, porque tem que estar bem coladinho. Ó. Olha como ficou. Deixa a prof acertar aqui, que eu fico bem torto. Pode ter ajuda da mamãe, de um adulto, de um irmão. Ó. Aqui, ó. Está a minha figura, né? Aí agora eu vou cortar não em pedanças muito grandes, mas pode cortar do jeito que quiser. Eu vou cortar para cá. Parecendo um triângulo. Triângulo. Aí aqui eu posso fazer um quadrado. Eu vou recortando toda a imagem. Ó. Posso fazer assim. Ó. Ó. Assim. Aí vocês esperam a cola secar. A prof não vai esperar, porque a prof tem que mostrar para vocês, tá bom? Vamos dividir essa? Vamos dividir esse pedaço. Ó. Aí, ó. A prof continua recortando. Aqui está faltando um pouquinho de cola. Aí tem que ficar bem coladinho. Dá para brincar com a família, é isso aí. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar montar de novo. Ó. A prof vai demorar, hein? Sei que tem criança aí que é muito boa em quebra-cabeça. Porque eu lembro lá na sala, a gente brincava bastante. Tem criança que, nossa, sabe bem mais que a prof. Aí a prof vai tentando colar aqui, ó. Já achei uma a um lado. Aí eu tenho que ir procurando. Tenho que ir procurando, ó. Bem aqui mais pertinho da prof. Para vocês verem que a prof está tentando montar. Ó. Aqui, ó. A prof está tentando montar. E agora, esse eu acho que é aqui no cantinho. Esse, será que é aqui? Eu acho que esse é aqui. Esse daqui aqui. E esse daqui. Esse daqui eu acho que é aqui. Ó. A prof conseguiu montar, ó. É uma forma de vocês terem mais um quebra-cabeça em casa. Só precisa do papel de uma revista. Ou pode imprimir também uma fotografia da família. Ó. A prof imprimir. A prof pegou, ó. De uma revista e fez um quebra-cabeça. Depois é só bagunçar. E montar novamente. Combinado? Hum? Legal, né? Dá pra gente fazer. Brincar com os amigos. Depois dá pra fazer outros também. Tá? Sempre com a ajuda de um adulto. Combinado? Então, hoje era só. Fiquem com Deus. Até a segunda. Que Deus abençoe. Se cuidem. Lave bem a mãozinha. Usa máscara se precisar em algum lugar. Com a mamãe. Né? Mas a gente precisa se cuidar. Tá bom? Se cuidem. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a segunda. Tchau. Tchau. Tchau.